Que trânsito é esse na cidade? Que obra é essa? Vamos descobrir? Em meio ao caos das obras que estamos vendo, nós vamos descobrir a beleza escondida nas construções da cidade e também da nossa vida. Hoje eu vou te mostrar como construir ou fazer a manutenção da nossa vida para vivermos o melhor desta terra. E eu tenho dicas também que vai te ajudar, assim como me ajudou muito. Bora lá? Graça e paz queridos, tudo bem com vocês? Olha, que construção é essa que estamos vendo em toda a cidade? Quem mora na cidade de Osasco ou na região oeste aqui de São Paulo, tem enfrentado muita dificuldade para chegar até o centro da cidade. Mas calma! Nós sabemos, amados, que depois de pronta uma obra, ela vai oferecer para nós um melhor acesso, no nosso caso, para Castelo Branco, para a Rodovia Castelo Branco. E isso vai valer a pena. As obras que transformam a cidade, elas trazem melhoria para nós. E foi justamente isso que me fez pensar no tema do nosso Devocional de hoje. Nós vamos falar sobre as construções que realizamos em nossas vidas. Tema de hoje, Reforma da Vida. Assim como a cidade se renova, se expande, nós também somos chamados a crescer e a desenvolver. A Bíblia, ela nos ensina sobre o crescimento pessoal e sobre o desenvolvimento. E em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, nós podemos ler assim, ó. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amados, assim como uma cidade recebe cuidados, recebe manutenção, Nós devemos cuidar do nosso coração, da nossa alma. O apóstolo Pedro, ele nos encoraja a crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor, do Salvador Jesus. E este crescimento é um processo, é contínuo. A cidade, ela nunca está verdadeiramente pronta. Assim também, sempre tem algo a ser feito na nossa vida. Outro dia, eu até assisti um culto, e uma pastora, ela dizia assim, Que cada passo que nós damos em nossa fé, é um colocar de um tijolinho na construção da nossa vida espiritual. Eu guardei isso no meu coração, pois também eu estou aprendendo, e quero compartilhar contigo. Sabe, cada tijolinho na nossa alma, nos ajuda a crescer. Nos ajuda a tomar decisões, a sermos mais fortes. Cada tijolo colocado, é um passo a mais na edificação da nossa fé. E é um, umzinho por vez. Aí, eu também fui buscar mais sobre isso. E eu acabei descobrindo, com uma psicóloga, algo também muito revelador para nós. Primeiro, eu descobri que o desenvolvimento pessoal é essencial para o nosso bem-estar. E é um processo, reconhecer nossas fraquezas e trabalhar para transformar em forças nas nossas mãos. Então, amados, é muito importante a gente se adaptar às necessidades das nossas vidas. Vai chegar o dia sim, vai chegar o dia em que teremos que passar por lutas, para lá na frente olharmos e ver que valeu a pena. É um processo. Assim como a obra nas cidades, traz transtornos, mas são temporários. Traz desafios no trânsito, na circulação das pessoas e na vida espiritual também é desse jeito. O processo de crescimento é melhoria e pode ser desconfortável às vezes e doloroso. No entanto, é importante lembrar que assim como as obras na cidade prometem uma infraestrutura melhor e mais eficiente, os desafios que superamos em nossas vidas nos preparam para um futuro glorioso e muito promissor. É o que acontece com um aluno, por exemplo. Não é fácil fazer uma faculdade, mas chegará sim o dia da festa da formatura em que o diploma estará nas suas mãos. O horizonte irá se abrir. As aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que Deus tem para nós a ser revelada. Então, vamos manter a nossa fé e a esperança, sabendo que cada luta é um passo a mais em direção à nossa vitória. Amém? Amados, é bom estarmos em construção, é bom buscarmos melhoria, é bom aprender, é muito bom crescer. Todo processo é dolorido, sim. De repente você está aí agora fazendo um tratamento hoje devido a uma enfermidade, mas tudo passa. E em nome de Jesus eu declaro que você já está sendo curada. Você já está sendo curado, meu irmão. Toma posse em nome de Jesus, creia. Deixe o seu nome nos comentários que eu vou interceder pela tua vida, pela tua saúde todos os dias. Eu quero ouvir o seu testemunho e eu sei que ouvirei. Eu tenho fé, eu vou ouvir. Agora eu tenho a dica, a dica que eu dou para vocês em todas as nossas reflexões, em todos os nossos devocionais. Assim como a cidade, ela se permite passar por uma construção nova, por uma manutenção e por uma inovação também. No final, você ficará linda, você ficará lindo e muito inteligente também, assim como a cidade fica linda após uma nova construção. Vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, eu quero hoje, Pai, pedir para que o Senhor possa nos guiar nesta construção do nosso ser, para que nós possamos, Senhor, ser pessoas melhores. Eu quero, Senhor, ser morada do teu Espírito e sem transformação. Isso não será possível. Transforme a mim, Senhor, transforme esse que ora agora comigo. Nos ajuda, Senhor, a crescer em sabedoria, em graça e refletir o teu amor em tudo que nós fizermos. Ajuda esse irmão, ajuda essa irmã, Pai, que está num processo de cura de enfermidade. Livra agora de toda a dor. Haja a cura completa. E eu oro grata, em nome de Jesus, porque eu creio no milagre que Deus já está fazendo. Amém? Amém, amados? Olha, é muito bom aprendermos juntos. Por isso, você precisa permanecer no nosso canal. Você precisa curtir, precisa compartilhar com seus amigos, precisa se inscrever se ainda não for inscrito, porque assim o algoritmo do YouTube vai entender que nós estamos transmitindo algo bom aqui. É para isso, é para fazer o ID do Senhor. Vamos juntos participar? Vamos fazer o ID que Jesus nos pediu? Amém? Eu conto com você, tá bom? Então eu peço ao nosso Deus que te abençoe. Deus te abençoe. E até o nosso próximo Instante com Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL